Olha que coisa linda que eu ganhei da minha arquiteta, minha sobrinha linda, Babi. Isso aqui é um mimo muito maravilhoso. Ela deu os clientes dela, eu sou cliente dela. Aliás, eu sou a soltuda de ter essa arquiteta tão linda, maravilhosa, comprometida, inteligente, que faz tudo lindo. Te amo, minha Babi. Olha que coisa linda que eu ganhei da minha arquiteta, minha sobrinha linda, Babi. Isso aqui é um mimo muito maravilhoso. Ela deu os clientes dela, eu sou cliente dela. Aliás, eu sou a soltuda de ter essa arquiteta tão linda, maravilhosa, comprometida, inteligente, que faz tudo lindo. Te amo, minha Babi.